Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Na Liga 2 cabe o Visão de Futebol, jornada 38, nada positiva para a Académico de Viseu e Tondela. A 4 jogos do final do campeonato, as hipóteses de chegar ao play-off de subida, que já não eram muitas, esfumaram-se após esta jornada. Em Penafial frente a um candidato à subida direta, o Académico de Viseu perdeu por 3-0. Dois golos a terminar a primeira parte e mais um aos 72 minutos, quando o Académico já jogava com 10 depois da expulsão de Tiago Costa, ditaram a derrota. A terceira consecutiva nos últimos jogos, nada habituais desde a chegada de Ricardo Cheu ao clube. O Académico mantém-se pelo décimo lugar com 51 pontos, quando o Tondela empatou a um golo no Portimonense, num jogo onde voltou a não terminar com 11. Robson foi expulso aos 29 minutos e deixou a equipa uma hora a jogar com 10 elementos. Numa altura em que o resultado estava já numa igualdade a um golo e que se viria a verificar no final do encontro. Um resultado que enterra as aspirações do Tondela ainda de chegar ao play-off. A equipa está no 9º lugar com 56 pontos, a 6 pontos do Aves, que ocupa a posição do play-off. Na próxima jornada sábado, pelas 11h15 da manhã, o Tondela recebe o Santa Clara, enquanto o Académico de Viseu joga às 4h da tarde no estádio do Fontelo com o Leixões. No Campeonato Nacional de Séniores, na Série D, fase de manutenção, Sinfães e Luzitante Vila Domingos eram um passo importante na fuga à descida. Na jornada nova, Luzitante Vila Domingos recebeu e venceu o Sporting de Espinho por 1-0. Os trambelos subiram ao 4º lugar, ultrapassando o Grisó, que perdeu em casa com o Sinfães por 2-1. Sinfães que é agora 2º classificado e já 10 pontos acima da descida direta. E com mais 7 que o 6º classificado, terá que jogar um play-off para a manutenção. Já o Luzitano está com 24 pontos, 3 acima do 6º classificado. Faltam 5 jornadas para o final do campeonato. Na próxima ronda, a décima, o Luzitano vai a Estarreja, enquanto o Sinfães recebe o Anadia. Na divisão de honra de Viseu, o Moimenta da Beira está cada vez mais perto do título e da subida ao campeonato de séniores. Na jornada 26, recebeu e venceu o Ferreira Davos por 2-0. O Moimenta está na frente, com 10 pontos de vantagem para o Mortágua e Sátão, que também venceram nesta jornada, mas apenas a uma vitória do título e com o jogo em atraso. A próxima jornada na divisão de honra de Viseu joga-se apenas a 27 de abril. Na primeira divisão distrital, o Viseu e o Benfica garantiu a subida à divisão de honra. Na última jornada, uma vitória por 5-0 garantiu o título na Zona Sul e a subida à divisão de honra. No segundo lugar, e para disputar o play-off de subida, ficou o Sport Lisboa e Nelas, que venceu em Vila Chansá por 1-0. Viseu e o Benfica e o Taroquense, vencedor da Zona Norte, vão discutir o título de campeão da primeira distrital de Viseu, enquanto Nelas vai jogar o play-off de subida com o Lamelas. Assim ficaram contadas as principais histórias no desporto.